O avião vai ser desmontado amanhã, o trabalho deve durar aí cerca de 10 horas. As peças vão ser retiradas uma a uma para facilitar a investigação, porque diferente do acidente com o automóvel, no acidente aéreo a investigação é para evitar outro acidente, não é para caçar culpados responsáveis. Também isso, mas isso é a cargo da Polícia Civil. O CNI faz uma investigação para evitar erros, para prevenir outros acidentes. E também há um cuidado para não abalar ainda mais a estrutura dos imóveis atingidos. Durante a tarde, técnicos de uma empresa de aviação de Goiânia estiveram no local do acidente avaliando como vai ser a retirada da aeronave que caiu na Vila Mutirão. A empresa é de Goiânia e foi contratada pelos donos do avião, que são de Minas Gerais, para retirar o que sobrou da aeronave. O dono da empresa que vai retirar o avião não quis gravar entrevista. Mas disse que o serviço só vai começar quando o Seripa liberar o local. O avião já passou por uma perícia do Senipa, que é o órgão responsável pelas investigações de acidentes aeronáuticos. O trabalho de remoção do avião deve ser feito nesta sexta-feira e vai durar cerca de 10 horas. Tudo será feito com muito cuidado para não prejudicar ainda mais as estruturas dos imóveis que foram atingidos. O avião vai ser desmontado e só depois as peças retiradas. Um guindaste também será usado para retirar as partes maiores da aeronave. Todo o trabalho deve ser lento, gradativo e com muita paciência, porque essas peças que serão tiradas dessa aeronave, elas servem inclusive para a própria perícia entender um pouco mais sobre a questão desse acidente. Essas imagens mostram o momento exato que o avião caiu. Aqui é a minha área. Onde está o bico do avião? Tem corda aqui não. Aqui é a minha área. Aqui é a minha cozinha. Esse é o quarto aqui, minha filha. Regressou tudo. Antônio é o dono da casa que ficou mais destruída. Essas imagens mostram como a casa dele ficou por dentro. Ele não estava quando o acidente aconteceu e deu graças a Deus que os prejuízos foram só materiais. No meu quarto não tem como entrar. Não tem como entrar. Está todo destruído. Então a roupa que está no guarda-roupa, não tem como mexer. A minha filha ainda conseguiu mexer no quarto. Tem algumas partes que dá para entrar. Mas o meu quarto mesmo, a área de serviço, no fundo do caso, não tem como entrar. Até o Jonathan é um dos responsáveis, amigo dos meninos que infelizmente faleceram. Ele está aqui na mediação nossa, representando a empresa deles lá, onde o pessoal faz parte, fazia parte na verdade. E se propôs. Vocês podem arrumar um local para vocês aí que a empresa vai ressarcir tudo. Não precisa se preocupar com nada.